No vídeo de hoje eu vou falar sobre um renderizador novo que acabou de chegar, o D5 Render. E aí pessoal, aqui é o Diogo de volta com mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre esse cara que olha, pelo menos aqui ele é o grande burburinho do momento, tá todo mundo falando sobre isso. A gente recebeu aqui pelo menos umas 10 mensagens de gente falando, Diogo grava um vídeo sobre ele, agradeço demais as sugestões, aliás, se você tiver sugestão de vídeo aqui para o canal, pode mandar, isso daqui para a gente é muito bom. Então vamos falar sobre esse cara, mas antes eu gostaria de te convidar a assinar o nosso canal, tem um botãozinho mais ou menos ali naquele canto, clica lá, assina, aproveita, já ative o sininho para ser notificado toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal da 3DM. Então vamos lá, deixa eu compartilhar a tela do meu computador com você, que aí eu vou falando as minhas impressões a respeito desse renderizador. Maravilha, então esse daqui é o site dos caras e olha só, coming soon, mas eles lançaram no começo de dezembro de 2019, o site estava no ar. Eles estão falando que o site caiu devido à quantidade de acesso. Certamente que sim. Eu estava vendo o vídeo aqui, você vai ver também, o site estava todo em chinês, eu acho que é por isso que eles tiraram do ar, eles estão traduzindo, eu acho. Mas vamos colocar no trailer que você vai ver que o cara é legal mesmo. Maravilha, olha lá, D5 Fusion, que eu não sei o que é, D5 Render vem de Dimension 5. E a primeira coisa que eles estão falando aqui é de céu físico, olha lá, High Fidelity Skylight, céu físico, isso não é novidade, tá bom? Não é novidade, todos os softwares de renderização atuais possuem isso, mas a gente vê que a imagem fica legal, fica bonito. E tem um detalhe aqui, ele é rápido. Repare que ele está colocando aqui embaixo o speed, uma vez quer dizer que esse vídeo não está acelerado. Então mostra que esse é um renderizador rápido. Essa é a primeira impressão que a gente teve. E aqui ele já começou a falar sobre luzes IES. Massa, está falando sobre iluminação artificial lá dentro da maquete. Bacana isso daí, e olha só o controle. A gente consegue regular a altura do sol, a gente vê aqui um carro com um material reflexivo incrível, incrível. E aí ele vai trabalhar com luz artificial de novo. que é uma luz lá dentro de certo, aqui pra dentro tem uma luz, e a gente vê o reflexo dessa luz aqui. Animal, animal, animal. Esse projeto é muito bom, né cara? Muito bom. E olha só que bacana. Eles começaram a falar de mapa HDRI. Então essa maquete aqui está sendo iluminada com mapa HDRI. Oh, 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 oh. Legal, hein? Legal, legal. Então esse renderizador é bom. Bom, e aqui a gente tem uma primeira prévia do grande lance do D5 render. Você viu o movimento de câmera? A interatividade com a maquete tem uma qualidade muito boa. Porque esse cara combina duas tecnologias distintas. Ele combina ray tracing com rasterização. Vamos pensar em softwares como o Lumion, como o Twinmotion, como o Eevee. Esses caras, eles trabalham com rasterização. Então a interatividade com a maquete é absurda. Você vai trabalhando na maquete com uma qualidade super boa. Mas a renderização final é legal, mas não tem a mesma qualidade da renderização que a gente tem, por exemplo, no V-Ray, no Cycles. É uma qualidade um pouco mais baixa quando você tem rasterização. Mas esse cara aqui, o D5 render, você tem rasterização. Então a gente viu o movimento de câmera aqui com essa cadeira. Você vai ver novamente, tem outras cenas que mostram isso. Então ele tá utilizando o algoritmo de rasterização. Mas na hora que a câmera para, ele começa a limpar a cena. E aí começou o ray tracing. Então a gente tem o melhor dos dois mundos aqui com esse cara. O maluco é brabo. É um mito! O Twinmotion, o Eevee, o Lumion, eles não possuem isso. É só rasterização. Então você tá trabalhando, bonitão, então parou a tua câmera, aperta o botão de renderizar. E ele vai renderizar a tua cena utilizando aquele algoritmo de rasterização. No Eevee, você consegue fazer isso. Você fica trabalhando com rasterização. E aí terminou de configurar tudo, você pode mudar para o Cycles e renderizar. Mas aí ficou um workflow um pouco mais complicado. E aqui não. Aqui você tem o melhor dos dois mundos. Então isso é bacana. Esse é o grande lance aqui do D5 render. Vamos continuar. Olha lá a cadeirinha. A qualidade da iluminação tá incrível. Olha lá que bacana. A gente consegue ver o ângulo, rotate. Olha só, muito bom, cara. Muito bom. Então você consegue mexer na iluminação do sol e no mapa HDRI. Top. E aqui ele tá falando sobre MC Lighting. Então material que emite luz. E olha só a qualidade com que ele fica interagindo na maquete. Muito bom, muito bom. Então a gente consegue chegar num nível de qualidade. E a gente já percebe aqui a interface dele muito amigável. Isso que ele vai fazer é foda. Olha lá o material. Ele tem aqui umas manchas, umas sujeirinhas. E ele ainda assim conseguiu deixar MC. Isso daqui é muito foda. Quer dizer que esse renderizador é inteligente. De novo, ele faz isso nesses objetos dessa estante. Olha lá. Agora ele acelerou. Foi pra 10x. Olha lá o movimento de câmera com uma qualidade incrível. Mas na hora que para, começa a limpar. Isso é o grande lance. Olha lá, uma cena interna, lindona. Eles ficam falando muito sobre iluminação, né? Muita iluminação artificial. Você vê que os caras dedicaram um tempo muito grande pra criar esse mecanismo de iluminação artificial que o The 5 Render usa. De novo iluminação artificial. Ele vai ligar a lâmpada aí. Olha a qualidade disso. Excelente. E aí você navega com uma qualidade super legal também. É o mesmo material. Não muda. Lá no Blender tem isso. Então o material do Eevee, ele é compatível com o material do Cycles. Mas não é um workflow tão simples assim. E olha lá. High Quality Global Illumination. Global Illumination é aquele cálculo pra você criar cenas internas. E pelo visto ele tem aqui um Global Illumination muito bom. Coisa que o Twinmotion e o Lumion não tem. Você cria cena interna neles com qualidade? Claro que cria. Mas aqui pelo visto a gente consegue de uma forma mais fácil. Olha só que lindo, cara. Incrível. E você percebeu que tava com velocidade 1.0? Ele para a câmera e começa a limpar. E limpa com uma qualidade incrível, né? Essa cena aqui é muito louca. Porque quase todos os materiais aqui tem reflexão. Ele tá falando ali do material. A qualidade do material tá animal. Tem glossiness. E olha na hora que ele muda o movimento de câmera. A gente percebe que a qualidade continua muito boa. Mas na hora que para ele começa a limpar e deixar uma qualidade incrível. Compatível com V-Ray, com Cycles, com Corona, né? Então a gente tá falando de um renderizador que junta essas duas coisas. Fast Ray Tracing Reflections. Olha só a qualidade dos reflexos incrível. Essa cena desse elefantinho aqui eu pirei, pirei. Ele vai falar agora sobre Death of Field. Quer dizer então que ele já tem diversas funcionalidades de câmera física mesmo. Muito bom. Parece que é um renderizador maduro. E aí você vai e clica para onde você quer deixar o foco. Isso foi bacana. Mostra que eles também ficaram muito preocupados em deixar uma interface amigável. User Friendly. E aí terminou. Maravilha. Antes da gente começar o próximo videozinho. Eu gostaria de falar sobre os requisitos mínimos desse cara. Porque eu acho que esse é o grande problema do D5 Render. Então primeira coisa. Ele roda somente em Windows. E não é qualquer versão. Somente nas últimas versões do Windows 10. Se você tem o Windows 8 aí. Já era. Esquece. Precisa ser o Windows 10. Nas últimas versões. Ele exige uma placa de vídeo GTX 1060. Com 6 GB de memória da placa de vídeo. Então aqui meu amigo. Cortou 70% do mercado. Problemaço do D5 Render. Que coisa absurda. E ele exige um mínimo de 16 GB de memória RAM do computador. É um renderizador para poucos. Vamos ver esse outro videozinho que eles lançaram. E aqui já começa um detalhezinho. Olha lá embaixo. Free Render Engine. Se esses caras realmente forem gratuitos. Meu amigo. Eles vão dar trabalho. E aqui nesse videozinho a gente vai ver uma funcionalidade interessante deles. Olha o site deles. Perceba que o site está todinho em chinês. Por isso que eu acho que o site está fora do ar. É porque eles estão traduzindo. Teve acesso do mundo inteiro. E aí eles resolveram traduzir para o inglês isso daí. De novo aquela cena que a gente já viu. Eles insistindo muito em iluminação artificial. Então você vê que esses caras focaram em qualidade de iluminação. E olha lá. SketchUp. Ele deu a entender que o D5 Render é um renderizador exclusivo para SketchUp. Só que a gente percebe que ele é um aplicativo à parte. Ele não está rodando dentro do SketchUp. Como acontece com o V-Ray por exemplo. Que é 100% integrado. Não. Ele roda fora. E isso normalmente é um problema. Porque se o seu cliente pedir uma alteração na modelagem. Você já exportou. Você perdeu tudo. Mas olha só esse detalhe aqui em cima. Sync SU. Sync SU. Legal. Isso daqui quer dizer então que ele sincroniza a modelagem. Se você alterou a modelagem no SketchUp. Aperta esse botãozinho. Que ele vai alterar a modelagem que está aqui dentro do D5 Render. Muito interessante isso. PBR Materials. Então a gente tem aqui materiais fisicamente corretos. Muito legal. Então olha lá. Normal Map. Specular. Roughness. Que seria o Glossiness. Normal Map. Ele vai aplicar a Normal Map agora. Muito bom isso. Interessantíssimo. Você vê que a qualidade fica legal né. Saturação. Ele tem várias ferramentas aqui de pós-produção. Que é muito interessante. Olha só que legal. A gente consegue exportar os canais separadamente. Muito legal isso daqui. Olha a gente já tinha terminado de gravar o vídeo. O Alessandro já estava trabalhando na edição do vídeo. E de repente os caras do D5 Render liberaram o site. O site está no ar de novo. E eles liberaram uma nova versão. Então isso daqui que você está vendo agora. Com roupa diferente. Isso daqui é tipo um anexo do vídeo. Só para você ver. Olha lá. D5 Render Beta. Agora eles colocaram Beta entre parênteses. Então se você quiser fazer o download. Só clicar aqui nesse botão. Você já faz. E eles estão falando Join Beta. Então eles estão deixando bem claro que está em fase Beta. Beleza. E olha só. Tudo em inglês. Então aquele meu palpite. Estava certo. Eles estavam receosos porque o site estava todo em chinês. E agora está tudo em inglês. Eles estão falando aqui. Desse requisito mínimo. De ser uma GTX 1060. Com 6 GB de memória RAM. Mas falaram que em paralelo. Estão desenvolvendo uma nova versão. Que não necessita de uma placa tão poderosa quanto essa. Estão falando que a versão Beta é de graça. Então se você está vendo esse vídeo meu. Corre lá. Faz o download. Porque essa versão aqui é gratuita. E eles estão planejando para ter uma versão de comunidade de graça. Quer dizer então que não vai ser de graça. Que eles querem que tenha uma versão gratuita. Mas então quer dizer que vai ter uma versão paga. Está falando aqui que é compatível com outros formatos. Porque Stand Alone. Não curto muito a ideia de ser Stand Alone. Eu prefiro totalmente integrado com o software. E aí cai num questionário muito espertinho. Então os rapazes aqui estão de parabéns aqui no marketing deles. Vamos dar uma olhada agora nos vídeos que eles liberaram lá no YouTube. Dessa versão 1.4 Beta. Não mudou muita coisa. Mas vamos dar uma olhada. Olha só a animação que eles fizeram. Olha agora você consegue mudar o tamanho da janela. Achei legal a biblioteca de materiais. Foi bacana. Eles mostraram melhor nesse videozinho. A forma como aplica. Olha só que delícia que deve ser trabalhar com isso. Não é cara? Agora você consegue formar um grupo. Legal. E você consegue configurar os parâmetros daquele grupo inteirinho. Isso aqui deve facilitar bem a vida. Olha lá como converter blocos do 3D Studio para o D5 Render. Isso daqui muda tudo. Muda tudo. Porque os blocos do 3D Studio são os melhores de todos. Disparado. E de repente você consegue importar o D5 Render. Isso muda tudo, cara. Essa funcionalidade é muito boa. Então eu imagino que um Lumion da vida esteja com muito medo dessa funcionalidade. Porque o grande lance do Lumion são os blocos, as bibliotecas. E de repente aqui você tem acesso às bibliotecas do 3DS Max. Ele vai mexendo na iluminação. Death of Field. Show de bola. E olha só. Está mostrando a iluminação entrando pela janela. E você consegue animar o sol mudando de posição. Isso daqui é bem legal. Muito bom. Olha lá. A gente vê o sol mudando de posição. Vamos dar uma olhada nesse videozinho que eles liberaram ontem também. Com algumas animações que foram renderizadas no D5 Render. Olha só a qualidade disso. Olha que lindo. Que lindo. A gente não vê nenhum glitch. Que é uma coisa que a gente vê muito no Lumion. Uma coisa que irrita no Lumion. A gente sempre vê uma coisa piscando. Sempre tem uma coisa piscando. Aqui não tem nada piscando. Por quê? Porque foi renderizado mesmo. Não foi somente rasterizado. Foi renderizado. Repara nesse pendente. A gente percebe uma vibração nesse pendente. E é só. Aqui. De novo. A gente percebe uma vibração nesse pendente. Foi bem mais sutil do que o que a gente encontra no Lumion. Está bem mais sutil. Olha só. Aquele efeito mudando. O ângulo de abertura da câmera. Com ela se aproximando. Aquele efeito. Eu acho que é Paralaxe o nome. Ficou muito bom. De novo. A posição do sol sendo alterada. Ficou muito bonita. A qualidade das animações renderizadas aqui no D5 Render. Impressionam muito. As imagens internas são de uma qualidade muito boa. Agora as animações. Olha lá. Velocidade de renderização de 2 segundos por frame. Gente. Impressionante. Então o D5 Render parece ser um renderizador muito interessante. Eu acho que não vai ser de graça isso daqui. Mas parece que ele é barato. Então o D5 Render promete dar dor de cabeça para os seus concorrentes. E lógico. Nós usuários é quem ganhamos nessa concorrência. Beleza. Bom. Então é isso. Se você gostou desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Para mais informações sobre o D5 Render. Eu vou deixar o link deles aqui também na descrição desse vídeo. Beleza. Um forte abraço. E a gente se vê no próximo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.